Não sei se vai dar pra fazer mais jogo, tá dando minha hora, esse jogo atrasou um pouco, já são 19 né, tem que fechar as 20, só vai dar tempo de eu editar pra botar os allbods dele. Bom, agora a gente vai destruir o helicóptero, eu acho que lá no helicóptero tem... esse Huggs, deixa eu ver, é tem mesmo, olha o helicóptero. É, era pra ser um Predalien, aqui é um helicóptero. A gente tá matando os sobreviventes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. destrói o helicóptero é bem facinho o final boss, agora vai dar a feticine que não tem nada a ver com o filme todo burro adianto morreu, por burrice até ele morreu por burrice a cena que tem nada a ver com o filme ela é muito pixelizada o hospital vai explodir aí aparece um braço do avp 2010 todos os ales pegando fogo tudo do hospital se destrói ele pega a nave antes a rainha o 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